Telão do Gotinão agora, eu falei que eu ia entrar nesse caso, não tem em em em, a reportagem tá pronta, eu já coloco no ar. Como é que um menino de 4 anos fica sozinho em casa? Esse é o garotinho. Esse é o garotinho. Ele caiu do 16º andar do prédio, esse é o prédio. O garotinho morava aqui, ó. Sabe o que que é aqui? A cobertura. A cobertura é o apartamento mais alto e que tem um espaço maior, tem a piscina, tem uma área de lazer. O Yuri estava no apartamento sozinho, ele mora com o pai. Pai, eu falei Santos, eu errei, é Praia Grande, perdão. É Baixada Santista, é Praia Grande, litoral de São Paulo, Praia Grande. O garotinho estava sozinho em casa. O pai chega, abre a porta e fala, Yuri, pelo menos foi o que ele disse à polícia. Yuri, Yuri. Não houve resposta. Onde você está, Yuri? E ele vai ao quarto, vai ao banheiro, vai à sala, não encontra Yuri. Quando o pai vai à parte externa do apartamento onde fica a piscina, ele viu marcas e ele se debruça e olha, o filho está caído lá embaixo. Décimo sexto andar. O garotinho morreu. O pai desceu correndo na tentativa de salvá-lo, mas não foi possível. O que um garoto de quatro anos faz sozinho em casa, ainda mais numa área perigosa, já que não tem a redinha ali, não tem como você colocar a redinha, tinha que ter trancado a porta e não permitido que o garoto acessasse essa área. Mas isso não aconteceu. Vamos ver a reportagem agora no Balanço Geral sobre esse assunto, esse garotinho, que já não está mais entre nós. Balança. Foi neste sofisticado prédio localizado a um quarteirão da praia do bairro da aviação, a praia que fica bem ali, que tudo aconteceu. A criança, Yuri Martins Arroio, de apenas quatro anos de idade, caiu da cobertura do edifício. Uma queda livre de uma altura de 15 andares, que acabou tragicamente na rampa de acesso à garagem do condomínio. Nós estamos agora na rua, que fica ao lado do prédio, de onde tudo aconteceu. Nós vamos conversar com a Cristina, moradora desse prédio aqui, ela mora no sexto andar desse prédio. E da janela do apartamento dela, ela me contou que chegou a ver o desespero do pai e da criança logo após a queda. Como é que foi? O que você ouviu, Cristina? Eu ouvi um barulho muito grande e quando eu olhei, a criança estava no chão. E em seguida já via muito grito dele lá em cima, não, filho, não, filho, não, ele gritava muito, não, cadê você, filho, não. Lá embaixo foi muito desesperador, quando ele viu a criança lá, muito, muito, ele gritava e tentou agachar, só para pegar na criança, né, só que aí eu acho que ele percebeu que já não tinha mais jeito, ele afastou um pouquinho e batia muito no portão, gritando não, filho. A vizinha que está grávida de dois meses ficou impressionada com o tamanho desespero e diz que jamais vai esquecer desta madrugada. Ele caiu com a chupeta na boca, é chocante, porque eu jamais imaginaria ver uma cena dessa com a criança. Na pressa de socorrer o filho, o empresário Wesley Notte Arroio, de 36 anos, chegou a quebrar o portão da rampa da garagem. A criança ainda foi levada para um hospital, mas já chegou morta. O caso foi registrado nesta delegacia de polícia e segundo o boletim de ocorrência, está sendo tratado como morte suspeita. O pai da criança já foi ouvido e disse que tudo aconteceu assim que chegou no apartamento onde morava com o filho, já que é separado da mãe. Ele estranhou o silêncio dentro de casa e aí passou a procurar pela criança. Foi até a piscina que fica na parte de cima da cobertura, sempre chamando pelo nome do filho, mas sem qualquer resposta. Foi quando olhou para a parte de baixo do edifício e viu o corpo da criança já caído na rampa da garagem. De acordo com o boletim de ocorrência ainda, ao lado do menino na rampa foram encontrados vários objetos, entre eles uma escova de dente, um lápis e uma pilha que podem ter sido arremessados pela criança antes da queda. E aí, Renato Lombardi, o que você acompanha desse caso, a pra polícia morte suspeita? Pois é, mas foi um acidente que aconteceu, porque o que acontece? O rapaz está separado da mulher, o filho morava com a mãe. E o filho não está acostumado, porque o empresário morava nesse apartamento há menos de nove meses. A criança não está acostumada com a cobertura. Ele foi ao banheiro, quando ele voltou ele não ouviu o barulho mais do filho. E agora, tem que ter uma proteção, tem que ter alguma coisa. Eu acho que ele descuidou, porque como a criança não mora, não está todo dia com ele ali, e o caso foi instaurado por morte suspeita, mas eu acho que nem o homicídio culposo cabe ali, viu? Cabe ali um acidente, viu, Gotino? Mas ele já está condenado, o SPAE. É aquele caso que não pode descuidar em nenhum momento. Nada, nada. Nesse ponto aí, nada. Não pode mesmo. Porque eu digo isso, como ele não morava com a criança, não morava com ele, então ele não tinha muito esse cuidado.